O Albert chega agora trazendo as vagas de emprego para esta segunda-feira. Segunda-feira é dia da gente falar de oportunidades de emprego. Albert Silva, quais são as vagas disponíveis para esta semana, para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador? Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Ana. Segunda-feira é aquele dia, né? Você que está fora do mercado de trabalho, fica atento aí às oportunidades com as vagas de trabalho aqui em Transagosto, porque tem muitas, viu? Transagosto é uma terra de oportunidades. Basta só você procurar, se qualificar, porque tem emprego para você aqui, viu? Tenho certeza que vai ser sucesso. São 39 oportunidades nesta segunda-feira. Como ajudante de reflorestamento, atendente de padaria, são quatro vagas. Tem auxiliar confeiteiro, auxiliar de escritório, auxiliar na linha de produção, que são quatro também. Carregador e descarregador de caminhões. Tem também aqui operador de caixa, são três oportunidades. Repositor em supermercados, três oportunidades também. Salgadeiro e torneiro mecânico. Essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador aqui em Transagosto, na Rua Munil Tomé, número 86, no centro. Tem um telefone para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. E a Casa do Trabalhador fica aberta todos os dias, de segunda a sexta, das sete da manhã até as cinco horas da tarde. Não fecha para almoço. Tem um aplicativo, o MS Contrata Mais. Nesse aplicativo, você vai ver não só as vagas aqui de Transagosto, mas também as vagas de todas as cidades do estado do Mato Grosso do Sul. Então é só você baixar o aplicativo MS Contrata Mais aí no seu celular, que eu tenho certeza que você vai encontrar aí uma vaga e ficar por dentro das oportunidades de emprego que tem aqui em Transagosto. Portanto, 39 vagas para você que está fora do mercado de trabalho. Dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador, Rua Munil Tomé, número 86, no centro. Ana Cristina.